Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Esse tipo de denúncia não é novidade. Isso já foi feito, por exemplo, em relação à intervenção de empresas, no caso, por exemplo, a Cambridge Analytica, em relação ao referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Entretanto, também houve denúncias a esse respeito com relação à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, através da utilização de mensagens dirigidas especialmente a um público cujas informações foram literalmente sequestradas, por exemplo, do Facebook, sem o conhecimento até mesmo dos próprios dirigentes do Facebook e, muito menos, claro, dos seus usuários. Ocorre que, nesses casos, no chamado Brexit ou na eleição de Trump, isso foi feito na surdina. E agora, no Brasil, pelo visto, isso sendo feito de maneira absolutamente escancarada, o que compromete não só a lisura do processo eleitoral, mas compromete também a imagem do Brasil no exterior. Frequentemente, as esquerdas eram acusadas de prejudicar a imagem do Brasil no exterior. O que nós estamos vendo agora é que o lado conservador está fazendo sistematicamente isto, através desses processos de intervenção inadequados a um regime democrático. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Se o protagonismo de Jair Bolsonaro representa alguma coisa, é o triunfo da direita no embate político brasileiro. Estamos vendo isso surgir ao redor do mundo como uma resposta à incapacidade da democracia liberal em apontar soluções concretas para o problema cotidiano de boa parte da classe trabalhadora ao redor do mundo. Então, as circunstâncias, elas se colocam de tal forma que um ator improvável há um ano acaba se colocando, que é o Jair Bolsonaro. Ele é um ator improvável se você olhar para a história do Brasil, mas se você olhar para as circunstâncias, as circunstâncias permitiram que aquele discurso dele ganhasse força eleitoral e que se chegasse nessa reta final com essa perspectiva. A população extrema-direita e extrema-esquerda na população é pragmática. A população, ela quer melhorar a sua qualidade de vida. A gente tem que, na verdade, voltar e discutir, não apenas onde foi que foi errado, mas como, na verdade, construir um projeto novo de país. E é isso que eu acho que faltou, concluindo a minha fala, eu acho que faltou para a esquerda brasileira. Um sonho. Qual que é o projeto de sonho? Qual que é o projeto de país que o candidato Fernando Haddad sonhava que estava sendo vendido nesse processo? Não ficou claro. E não ficando claro, vira uma disputa do ódio pelo ódio. O slogan direita já deixou de ser uma reivindicação, virou constatação. Doravante, não será possível governar sem levar em conta a agenda dessa fatia da sociedade que saiu do armário. Eu tenho a Lohane, que é especial, tenho uma bebê de nove meses, tenho o meu outro filho, e nós não temos para onde ir. Porque se nós está aqui é porque nós não temos para onde ir, né? Nós está lutando por causa de moradia. A gente espera da prefeitura que ele tenha um olhar para essas famílias. Mas um olhar com esperança, sem preconceito, porque a gente toda vez é atacado de vagabunda e vagabundas, e não é isso que tem aqui. Aqui tem mães e pais trabalhadores lutando pelos seus direitos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com